Retornamos hoje no O Produtor Quer Saber, nós estamos com Eugênio Schroeder, que é consultor nesta área de uso da aviação agrícola. Eugênio, nós falamos um pouco no primeiro bloco sobre essa questão da estrutura hoje da aviação utilizada na agricultura e também detalhamos alguns dispositivos e os avanços tecnológicos. Um deles, que é o principal, é o primeiro, na realidade, que evoluiu e que faz um diferencial muito grande, que é o GPS. Partindo do GPS, isso dá uma segurança grande nesta aplicação, porque ele delimita a área que está sendo aplicada, o talhão. Partindo disso, como é que está a questão de segurança nessas aplicações? As aplicações aéreas, de um modo geral, são muito seguras, tanto a aplicação de produtos sólidos quanto a aplicação de produtos líquidos via pulverização. A segurança, pensando nela como um todo, cada empresa de aviação agrícola tem um gestor de segurança, que é um cargo que se chama GSO. Então, tem uma pessoa encarregada da segurança do voo, segurança das pessoas, segurança dos produtos e segurança do ambiente. Todo o contexto das aplicações. Então, hoje nós temos um número, felizmente, um número reduzido de acidentes. Ocorrem alguns acidentes, como toda atividade profissional, mas o número é reduzido e existe uma preocupação muito grande das empresas em diminuir ainda mais esse número de acidentes e também dos órgãos reguladores, como a ANAC. E do ponto de vista ambiental, nós temos técnicas mais modernas de aplicação e temos principalmente a consciência das pessoas envolvidas, do agrônomo da aviação, do piloto agrícola e do técnico executor que está lá no campo, na pista, junto com o piloto fazendo o trabalho, de só realizar a aplicação se as condições ambientais forem seguras. Então, não fazer uma aplicação antes de uma chuva, porque vai perder a aplicação, não fazer com vento forte, que o produto pode ser arrastado. Então, essa consciência é cada vez mais forte. Não que ela não existisse, mas ela vai se tornando cada vez mais forte. Então, esse é um diferencial que a gente chama o planejamento da aplicação para que ela seja feita segura, para o ambiente, para a lavoura que vai ser tratada e para todas as pessoas envolvidas. E o produtor percebe isso, ele percebe que existe um cuidado, inclusive os produtores que têm aviões próprios têm esse mesmo cuidado com a segurança. Vamos falar, Eugênio, um pouco das recomendações. Por exemplo, o produtor que nunca utilizou a aviação agrícola para fazer aplicação, principalmente, quais as recomendações para quem não utilizou ainda e vai e pretende utilizar e também para aqueles que já utilizam, mas pode, ainda, esse produtor pode melhorar a eficiência do que ele já faz. Para os produtores que nunca utilizaram, nós temos sugerido que se informem sobre essa tecnologia, para que tenham a possibilidade de utilizá-la ou não. Cabe ao produtor utilizar a aplicação terrestre ou aérea de acordo com a sua realidade. Por exemplo, nós não podemos, em alguns casos, usar o avião agrícola porque é muito próximo da cidade. Existe uma lei, uma instrução normativa que nos impede de fazer aplicações de agrotóxicos a menos de 500 metros de cidade. Então, existem algumas restrições. Por outro lado, existem outras propriedades que usam métodos terrestres e podem e devem continuar utilizando, mas podem também fazer o uso do avião. Então, é importante o produtor conhecer as duas tecnologias, não só o produtor, mas os assistentes técnicos que lhe orientam na lavoura e escolher quando utilizar uma ou outra. E, claro, aí as vantagens da aviação é rapidez, é precisão, não existe nenhum equipamento terrestre tão rápido quanto o avião agrícola. Você faz mais de 100 hectares por hora em qualquer tipo de aplicação. Isso com relação, então, ao conhecimento da tecnologia. E depois, como utilizar o que o produtor precisa? Precisa uma pista de pouso, que pode ser na sua fazenda ou nas proximidades. Precisa uma lavoura planejada para usar o avião agrícola. Não pode ter, por exemplo, obstáculos, redes elétricas dentro da área. Pode ter nos limites, mas não dentro da área. Então, o planejamento dessa lavoura para o uso da aviação deve ser feito entre a empresa aplicadora, que ele vai contratar, e o dono da lavoura. Então, conversando, se planeja e se vê onde pode ser utilizado, em que condições essa aplicação vai ser bem feita. A avião agrícola não amassa a cultura, não amassa a soja, não amassa o milho. E você não tem perdas por amassamento, que facilmente chegam a 5% no equipamento terrestre, você não tem na aviação agrícola. Só isso paga o preço da aplicação aérea e sobra dinheiro. O preço da soja aí é R$ 70, R$ 80. Você perdendo 5% de soja com amassamento, se você ver que é realmente um serviço barato, ele se paga. Mas a opção de utilizar ou não deve ser feita com bastante critério, bastante cuidado. Acho que vale a pena a gente comentar, teve o caso da helicoverpa armígera, principalmente na Bahia, que foi onde começou a questão do ataque das pragas. A rapidez com que o produtor tem com relação a ter uma base de pulverização aérea, isso também deve ser levado em conta, porque é um ataque que tem que ser rapidamente. A resposta em relação ao ataque de uma praga tem que ser rápida. Exato. Quando eu fiz o meu doutorado nessa área, na Universidade de Pelotas, e que eu trabalhei com tecnologia de aplicação aérea e com pragas e doenças e plantas daninhas, e outros colegas que trabalham nessa área, sempre a recomendação é de que o controle seja rápido e eficaz, efetivo. E a aviação tem essa vantagem para todas as grandes pragas dos últimos anos, para o bicudo do algodoeiro, para a helicoverpa, para a ferrugem da soja e tantas outras pragas, insetos, doenças que nós temos... Pegado produtor de surpresa. Pegado de surpresa. E você precisa fazer um controle no momento certo e na dose certa. Se você não fizer no momento certo e a dose correta do produto correto, você não vai ter sucesso. E aí faz segunda aplicação, terceira aplicação e não vence. E a aviação tem essa vantagem de aplicar a dose correta rapidamente. A choveu ontem. Eu não consigo entrar com os tratores, com os pulverizadores na lavoura. O avião pode ir lá, porque ele vai voar, não tem importância que o solo esteja úmido. Então existem as vantagens que a gente chama do timing, né? O termo timing é o momento oportuno da aplicação. Esse é um diferencial competitivo muito forte da aviação agrícola, que vence grandes áreas no momento oportuno. E é um custo compatível. Então a agricultura vem crescendo nos últimos anos, quebramos aí a cifra dos 200 milhões de toneladas, e a frota de aviões vem crescendo, quebramos também a barreira dos 2 mil aviões. Então vem crescendo junto. Se você fizer um gráfico, a gente tem esses dados, pode depois passar para vocês, você vê que a agricultura e a aviação crescem junto nos últimos 30 anos no Brasil. Acho que a gente pode comentar em relação a você entrar nesta área, né? Nós temos aí o novo Código Florestal, que está em implementação, é o código mais rígido do mundo, né? Existe a preocupação com as leis ambientais estaduais, que ainda colocam alguma restrição nesse processo? A aviação agrícola, ela responde a leis, normas federais, do Ministério da Agricultura, principalmente, de órgãos ligados à área de voo, como a ANAC, a Agência Reguladora e outros órgãos, né? Também ICMB, várias entidades, o CREA, que delimitam aí as atividades da aviação agrícola. Mas também, em nível estadual e até em nível municipal, existem algumas normas. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, que é o estado de onde eu venho, nós precisamos licenciar as empresas no órgão estadual. E a gente faz, a nossa consultoria faz esse serviço de licenciar, fazer o processo de licenciamento. E as normas estaduais, geralmente, elas são iguais ou mais rígidas que as federais. Isso é previsto, ela não pode ser mais branda, ela pode ser mais rígida. O que deve-se evitar, e a gente trabalha muito junto a esses órgãos de normatização, é que essa restrição não impeça o setor de atender o produtor. Então, que as normas sejam tão rígidas quanto as federais, mas que se propicie o uso da tecnologia em prol da agricultura, já que a gente precisa produzir alimento para todo mundo. Ok, muito obrigado. Eugênio Schroeder, consultor nesta área de aviação agrícola. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. E o Produtor Quer Saber fica por aqui. Daqui a pouquinho eu volto com o Sindicato na TV. Um instante só, não sai daí. E o Produtor Quer Saber fica por aqui. E o Produtor Quer Saber fica por aqui. E o Produtor Quer Saber fica por aqui.